Eu escrevi livros. Quatro. Quatro livros? Quatro. Tem como pôr uma música romântica que eu vou citar uma parte do meu livro. Cavalo. Letícia. Enquanto eu estou aqui rolando, estou tentando lembrar a parte do meu livro. É gênio, hein? Letícia, eu não me importo, eu não sei. Tá tentando lembrar? Então toma essa caneta pra você começar a escrever a nossa história. Eita! Letícia, Letícia, pra onde você vai? Pra que limão se... Cara, eles comeram muito, eles são dois doentes. Já vai, vai! Cueca! É o segundo, tem todo o cardápio ainda. Então, pra não ir à toa, sair da cadeira e tal, eu preciso provar antes, né? Ah, então vai provar. Jeeeetis! Letícia, letícia, letícia! Que isso? Que isso, caralho? Gente! Vamos lá, Letícia! Eu quero virar a melhor amiga da Letícia! Olha! A polícia! Caralho! Olha que os 14 minutos mais bem empregados da minha semana. Vamos lá! Vamos lá!